É o pacotão de notícias do Cruzeiro, aqui o assunto é o Cruzeirão, estamos em Curitiba e a partida neste sábado, a bola vai rolar às 16 horas na Vila Capanema, estádio Durival Brita e Silva. Esse duelo contra o Curitiba, confronto importantíssimo na vida do Cruzeiro, vamos falar desse jogo, vamos trazer a provável formação do Cruzeiro, presença do Ronaldo, tem muita informação para você, tem também a participação do Guilherme Pio. Eu estou aqui em Curitiba, o Pio está na capital mineira e a gente está em Belo Horizonte e a gente também vai trocar essa ideia aqui no pacotão de notícias do Cruzeiro, mas inicialmente sempre agradecendo o carinho das várias mensagens que a gente vem recebendo, é muito gratificante, é muito satisfatório receber esse carinho de todos vocês, tem pessoas que estão longe, fora do Brasil e mandam recado, estou te vendo aqui da França, da Inglaterra, da Espanha, isso é tão legal, a gente fica muito feliz, é um trabalho que a gente faz com muito respeito a você aí do outro lado, torcedor do Cruzeiro, que acompanha as notícias e quer saber, como eu falo, tem um pacotão de notícias no início da semana e tem um pacotão de notícias no fim da semana, fazendo um resumão do que foi a semana do Cruzeiro e o que pode ser inclusive esse fim de semana no caso do jogo contra o Coritiba. Então, é um agradecimento mesmo e com certeza quando vocês mandam um recadinho, ficamos muito contentes aqui do outro lado e gostamos também dessa troca, desse carinho, dessa energia com você que está sempre nos acompanhando. Então, valeu, vamos lá então, rodar a vinheta e começar com todas as informações do Cruzeiro. Vamos lá então, em nome de Tim, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Se você estiver vendo esse vídeo com a internet da Tim, você pode saber que ela não vai travar. Olha só, o Cruzeiro fechou a preparação, estamos aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, inclusive onde o Cruzeiro está concentrado para essa partida contra o Coxa. E o técnico Zé Ricardo trouxe para cá os seguintes jogadores, goleiro Rafael Cabral, também o goleiro Anderson que volta de suspensão e o Gabriel Mesquita. O Gabriel Mesquita deve ser cortado, mas também para compor o treino. Lateral direito, William, Palácios e Wesley Gasolina. O Gasolina foi novidade entre os relacionados para esse jogo. Lateral esquerdo, Marlon e Kaique. O Kaique totalmente recuperado, se recuperou de uma lesão muscular. Os volantes, Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva e Ian Lucas. O Fernando Henrique não veio por conta de uma lesão, que o tirou também da lista de relacionados. Os meias, Matheus Pereira, Matheus Vital e Nicão. Os atacantes, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, Wesley, Robert e Rafael Papagaio. O Fernando não veio, já explicamos muito no rádio, no dial, uma decisão técnica, foi uma decisão do Zé Ricardo. E aí o Japa também, que foi relacionado para o último jogo, não veio. Foi uma decisão do treinador. E veio o garoto Robert, para essa partida contra o Coritiba. Esse detalhe do Fernando, torcedor fica chateado, torcedor quer a presença da garotada, dos crias da toca. Sinceramente, eu até questionei isso ao Zé Ricardo na última coletiva. Ele explicou, disse que outros atletas estão na frente do garoto Fernando. Então, é uma decisão pura e simplesmente técnica. Não tem a ver com o contrato. Ah, porque o Cruzeiro vai pagar mais ao Água Santa para isso aí não incidir em mais grana. O Cruzeiro não está trazendo, não. É uma decisão do treinador. A verdade é essa, essa não utilização do Fernando. Mas quem está aqui, treinou bastante no CT do Caju, fechou a preparação com essa atividade no CT do Atlético Paranaense. O Cruzeiro utilizando a infraestrutura do Atlético Paranaense para essa partida contra o Coxa. E teve bola parada defensiva, teve bola parada ofensiva. Para os jogadores ficarem atentos durante o jogo, pode surgir uma possibilidade de fazer um gol de bola parada. Se o campo não é aquele tapete, não vai estar 100%, aí quem sabe uma jogada aérea, uma falta, um escanteio, pode ser aí para o Cruzeiro fazer esse gol. O importante, gente, vamos ser sinceros aqui. O importante é o Cruzeiro ganhar. Daqui a pouco eu quero trazer o Guilherme Pio para falar desse assunto também. O que não pode faltar para o Cruzeiro. Mas o importante é o Cruzeiro ganhar. O Cruzeiro precisa fazer esses 40 pontos. É uma luta, é. É, é uma luta. E o Cruzeiro precisa chegar a essa marca de 40 pontos no jogo deste sábado. Não tem conversa. Tem que ter respeito ao adversário, adversário difícil. Está na situação complicada na tabela? Está. Mas todo jogo contra o Coritiba nunca foi fácil. Nunca teve jogo fácil contra o Coritiba. Lembrando o primeiro turno que teve empate na Independência. Então, o Cruzeiro precisa ter essa seriedade, ter foco, concentração para buscar essa vitória. A vitória é o que interessa para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa desse resultado positivo de qualquer maneira mesmo para depois pensar no jogo do Fortaleza. Não adianta pensar nesse pacotão que tem aí de sete jogos pela frente se não pensar no jogo que é o primeiro que é o do Coxa. Parece um discurso repetitivo do futebol, mas não é. Tem que pensar nesse jogo do Coritiba e buscar essa vitória de qualquer maneira. Detalhe importante, Ronaldo Fenômeno estará aqui acompanhando o jogo. Vai passar essa força para os jogadores no café, ali no almoço, na pré-eleção. Vai acompanhar o jogo da Vila Capanema. Estará na Vila Capanema para acompanhar esse jogo. É importante ter a participação do Ronaldo também nessa. É um líder da SAF do Cruzeiro. É o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro. E vai estar aqui para passar esse incentivo. É uma informação importante para que os jogadores também tenham essa confiança. que tudo está sendo olhado de perto. E o Ronaldo, como dono, é bom estar do lado acompanhando essa situação. E, de alguma forma, é um incentivo também para esses jogadores do Cruzeiro. Falei do Ronaldo. Ele que, também com a diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro teve esse pacote de jogos. Pacote promocional de jogos contra o Vasco, contra o Atlético Pranaense e também contra o Palmeiras. Então, vai ter meia entrada de R$30, vai ter inteira de R$60. O Cruzeiro sabe que agora precisa, de qualquer maneira, do apoio do torcedor, que vai marcar presença aqui também. Tem ingresso de R$100, meia. Tem ingresso de R$200, a inteira, para você, torcedor do Cruzeiro, acompanhar essa partida na Vila Capanema, no Durival Brito e Silva. Passei hoje saindo do aeroporto, rumo aqui ao hotel. E é um estádio antigo, um estádio que faz parte da história do futebol paranaense, da história do futebol brasileiro. Não é uma arena moderna como a do Atlético Paranaense, mas a informação é que está com um tapete legal, está com um campo legal para esse jogo de tanta importância para as duas equipes, especialmente para o Cruzeiro, que vai lutar por esse resultado. Lembrando que no Cruzeiro pendurados estão Neres, William, Lucas Silva, Jussa e o Arthur Gomes. E uma provável formação no Cruzeiro para este sábado, com o Rafael Cabral, o William, Neres, Castan e Marlon, Jussa, Lucas Silva. Aí vem a dúvida, será que sai o Machado para entrar o Vital? Será que o Machado fica? Será que o Machado sai e entra o Rafael Papagaio? É, Zé Ricardo, essa decisão é sua. O Matheus Pereira, Arthur Gomes ao Papagaio, e também o BR9, o Bruno Rodrigues, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Deve ser essa a formação. Tem algumas dúvidas, mas estou apostando nisso mesmo. Cabral, William, Neres, Castan e Marlon. O Jussa com o Lucas Silva, dúvida do Machado. Se não vai o Machado, pode ir então esses jogadores que eu citei. Mas deve ser esse o encaminhamento do Cruzeiro para buscar esse resultado importante diante do Coritiba. E aí, eu vou chamar meu amigo Guilherme Pio aqui para participar do pacotão de notícias do Cruzeiro, porque você não pode me abandonar não, Pio. Tem muita gente querendo saber também as suas informações, sua impressão. E eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, Pio, eu até falei o que não pode faltar. Entrega, vontade. De para você, Pio, o que é fundamental nesse jogo de amanhã, Pio? Chega mais, um abraço. Tem que ter raça, Pance. Tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter brilho, tem que ter sangue no olho esse Cruzeiro para jogar contra o Coritiba no sábado, às quatro da tarde, na Vila Capanema, o estádio Durival de Brito e Silva, na capital paranaense. Um abraço para todo mundo que está ligado aqui no pacotão de notícias. Hoje, em oferecimento de Tim, curta as emoções do futebol com a Líder em 5G. Para você que ainda não é Tim, busque uma loja credenciada e procure as promoções. Com certeza você vai ficar muito satisfeito. Falando do Cruzeiro, o torcedor também quer ficar muito satisfeito. E só um resultado interessa para que o torcedor celeste fique mais tranquilo, fique mais satisfeito, um pouco mais satisfeito, né? Porque é a vitória. O Cruzeiro precisa vencer o Coritiba. Uma partida super importante. O Cruzeiro aí é o 17º colocado. Está na zona de rebaixamento. Tem a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro time fora do Z4. O Vasco tem um jogo a mais. O Cruzeiro ainda tem o duelo direto, o confronto direto com o Vasco no dia 22 de outubro, no Mineirão, que com certeza estará lotado. O Cruzeiro fazendo promoção de ingressos. Então, será um jogo importantíssimo o primeiro contra o Coritiba. O Cruzeiro tem que ganhar. O Coritiba está numa situação desesperadora também. Goleou o América e conseguiu um respiro a mais no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro ganhar do Coritiba, vou até chegar mais perto aqui para conversar com vocês, o Cruzeiro pode rebaixar o Coritiba. Por quê? O Coritiba pode chegar somente a 41 pontos. É o teto máximo que o Coritiba pode atingir na pontuação do Campeonato Brasileiro. O Coritiba tem 26 e mais 5 jogos por fazer. 26 e mais 15 dá 41. Se o Cruzeiro vence o Coritiba, o máximo que ele poderia chegar era 38 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que coordena e gerencia o baita site probabilidades no futebol, muito difícil o décimo sexto colocado do Brasileirão não terminar com menos de 40 pontos. Então, o Coritiba só poderia chegar a 38, no caso de derrota para o Cruzeiro, e aí seria rebaixado na próxima rodada. A gente está falando de estatística, claro que muita coisa pode acontecer no Brasileirão, mas esse é um cenário que pode acontecer, é uma probabilidade, segundo a Universidade Federal, o Departamento de Matemática da UFMG. Por isso que esse jogo é importante. O Coritiba vai dar a vida, porque ele não quer ser rebaixado. E o Cruzeiro também precisa dar a vida nesse jogo para que ele consiga escapar rapidamente da zona de rebaixamento, que é o primeiro objetivo, claro. E se der tudo certo, belisca aí uma vaga na Sul-Americana. Mas primeiro é pensar em sair da zona de rebaixamento. O Pancio já falou muito bem aí, deu a opinião dele, eu estou aqui dando a minha. É um jogo de suma importância. O Cruzeiro tem mais sete partidas para fazer. Tem 31 jogos, tem dois jogos a menos em relação a alguns adversários, porque o jogo contra o Fortaleza na trigésima rodada foi adiado, e o jogo contra o Vasco na trigésima terceira também foi remarcado. Então o Cruzeiro vencendo o Curitiba vai conseguir um respiro aí, quem sabe, na tabela do Brasileirão. E aí vai ficar claro olhando para os outros jogos. Por exemplo, o Vasco vai receber o América em São Januário, neste fim de semana. Jogo no domingo lá no Rio de Janeiro. Ah, o América está rebaixado. Mas os caras estão mordidos, vão querer pelo menos arrancar alguns pontos aí para terminar de forma briosa o Campeonato Brasileiro. Então quem sabe, vai que o América ajude o Cruzeiro. Ah, é difícil, claro que é difícil, mas tudo é possível nesse Brasileirão. Uma vitória do América em cima do Vasco ajudaria o Cruzeiro. O Atlético já empatou com o Corinthians. O Corinthians também não desprendeu tanto do bloco ali da parte de baixo. O Corinthians também ainda luta contra o rebaixamento. O Cuiabá venceu o Bahia. Também foi um resultado importante. O Santos venceu o Goiás, mas querendo ou não, jogou o Goiás mais para baixo ainda da zona de rebaixamento. e conseguiu aí um respiro a mais no Brasileirão. O Cruzeiro tem que pensar nele primeiro, tem que vencer, porque não adianta pensar nos outros jogos se ele não fizer o seu dever de casa. Então o Cruzeiro vencendo, aí ele olha para a tabela. Por isso que primeiro vence o Cruzeiro e depois ele vai olhar o resultado dos outros adversários. Mas querendo ou não, o universo está conspirando a favor, está ajudando o Cruzeiro. Agora, Cruzeiro, se ajuda. Esse jogo é super importante. O Curitiba tem que ser muito respeitado. Tem uma história gigante no futebol brasileiro. mas o Cruzeiro também tem e ele precisa ficar na Série A, porque também é um time gigante. O torcedor tem feito um papel muito bonito nessa temporada e merece ficar com o seu time do coração na primeira divisão no ano que vem. É mais ou menos isso. A gente vai opinando daqui. O Pan se já deu a opinião dele direto lá de Curitiba. Tem Cruzeiro e Curitiba na Vila Capanema, no Durival de Brito. Um jogo importantíssimo, 34ª rodada. E você, claro, acompanha todos os detalhes de bastidores, todas as movimentações desse jogo e do Cruzeiro nessa reta final do Brasileirão. Claro, aqui na Itatiaia. E a nossa opinião no pacotão de notícias do Cruzeiro, que hoje é um oferecimento da TIM. Curta as emoções do futebol com a Líder em 5G. Um abraço, galera. A gente quer a sua opinião. Participe aqui no chat. Estamos recebendo mensagem do mundo inteiro. Estados Unidos, Austrália, interior de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades do Brasilzão afora. A gente agradece. Aqui, ó, aquele coraçãozinho aqui. Não vai ficar muito bonito, não. Porque eu estou com o microfone na mão. Estou tentando, viu, gente? Fiz coração aí para vocês. Valeu, um abraço.